Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem Salve rapaziada, Razuca aqui com o Deijo Atari E o jogo Lego Batman do videogame Tava aqui coçando a cabeça e nem vi que já tinha começado a cutscene A última parte do modo vilões A última parte do primeiro episódio São três episódios que você pode jogar como vilões do Batman Que é muito legal Se você não sabe como é que habilita esse modo vilões Vai lá no primeiro episódio que lá tá mostrando como é que faz pra você chegar em Arkham Asylum E pra acessar aí as missões Vamos lá É a última parte A gente já tem todos os Todos os Olha lá Todas as paradas ali Tem a semente da Da era venenosa Tem o bagulho de congelado Mr. Freeze Tem a super arma Do super E tem a chave Pra que ele usou a chave? Não lembro, não vi A gente vai roubar esse banco aí Agora Bom, a gente pegou uma super arma pra abrir essa porta do banco aqui Mas não adiantou nada Então a gente vai precisar de uma arma maior Pra cá Olha Tem um lugar aqui que eu não tinha nem visto Eita Ó, o celular tocou Não vou atender não Tô gravando Vamos ver quem é, né Às vezes é dinheiro pra mim Não Ligo mais tarde Segue o jogo Sempre que eu tô gravando Sempre Sempre que eu tiver gravando Alguém vai me ligar Sempre E é bom que geralmente a minha mulher Aí eu atendo Fala logo o que você quer aí, amor Aí ela fala Ah, é grosso Filha da puta E Briga comigo, tá ligado Foda, viu Você quer ter mulher É isso aí Você tem que Legal Pegamos o tratorzão aqui Quebrar aqui Duas caras Tá perdido lá ainda Fica aí então Ah, não adianta Não adianta Essa é deixada. Essa é deixada. Ah, maluco, vocês estão de brincadeira, eu vou ficar atirando em mim, no meio da minha montação aqui, minha montação sem limites. Tá, vamos lá com a charada, a gente vai hackear aqui, vai aí. What? Vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Aqui Aqui Creba Creba aqui Creba aqui Creba aqui Ah Beleza Medido Olha aqui Vagamundo Ô Que falta de sacanagem Segura eles aí, charada Ai Muito bem Muito bem, muito bem Cai aí, maluco Muito bom Vamos montar um bagulho aqui Olha aí, mexa Bem maneiro esse aqui Aí a gente usa ele pra quebrar aqui Já vamos meter o pé O tesouro é nosso Uh Aí a chave aí Yeah Yeah Então Parece que deu tudo certo pra eles, né Roubaram o banco Mas aí o Batman chega como a gente vê no No episódio 1 aí do Lego Batman E acaba com a graça deles Eu acho que devia ser o vilões primeiro E depois o episódio regular do jogo, né Mas é isso Com isso a gente termina Com isso a gente quebra o iPhone Que caiu no chão agora com a tela virada Não quebrou, hein Quebrava essa porra O tanto que eu já deixei cair Então O que eu tava falando mesmo? É, acabou, né? Acabou o vilões O primeiro episódio dos vilões aí Do Lego Batman A seguir a gente continua Com o segundo episódio Das missões regular Com o Batman e o Robin Sua turma Sua turma? Por que eu falei sua turma? Ficou muito escuro isso aí E É isso Acabou Fique ligado no canal do Exo Atari Muito obrigado você que é inscrito no canal Deixa o comentário aí que eu respondo todo mundo Valeu Até o próximo vídeo E tchau Vamos ver aqui Finish History Será que tem outra cutscene? Ou será que é o final? É o final, final É o final É os créditos Ah, ninguém quer saber disso aí, né? Vamos pular Pulei 13% Quase 14% Nossa É muita coisa, hein? Pra um dia de trabalho, viu? Ah, ó Voltei aqui a cortar Mas Ó Vale mostrar aqui Cadê eles, meus amiguinhos? Agora a gente pode jogar com Mr. Freeze Com a Poison Eve Com duas caras Com charada Tá todo mundo liberado aqui Pra gente ir no modo jogo livre Tanto dos vilões, ó Tipo aqui Cadê? Aqui Se eu for no free play Eu posso ir tanto com Batman e Robin Que eu já desbloqueei também Como com esses vilões Que a gente jogou agora O Clayface O Mr. Freeze A Poison Eve Que já tá selecionado Duas caras E o charada Firmeza? Muito bom Daqui a pouco a gente volta Com mais vídeo No desatare Ab alto A Poison Eve Legenda Adriana Zanotto